Fala minha gente, muito bom dia, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim, estamos chegando a partir de agora com as notícias de Santa Catarina, o nosso SCC Meio Dia já está no ar, ao vivo, para todo o estado. Oi Maria, bom dia! Bom dia, Fernando Machado, bom dia para todos que estão em casa, ficamos juntos até o Mi 5 com muita informação para vocês. Bom moço, bom moço, e vamos juntos ficar bem informados. Vamos ver o que é destaque nesta quarta-feira. Hoje a gente continua a nossa série de entrevistas pós-eleições com representantes dos principais partidos aqui de Santa Catarina. Nesta quarta, nós vamos receber aqui no estúdio o prefeito eleito de Navegantes do PSD e também o presidente estadual do Progressistas. Já já, entre as pautas, o resultado das eleições, projeções para as novas administrações e também a situação dos partidos aqui no estado. E nós vamos falar também sobre a situação da doença M-POX aqui em Santa Catarina. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, neste momento não há surto, mas a doença exige atenção. No quadro É de Graça, vamos te mostrar uma ação muito bacana e importante para quem precisa trocar de óculos, mas não tem condições de pagar por uma avaliação médica. São exames gratuitos e tem óculos de graça também. Você vai descobrir em qual cidade. E hoje nós vamos te mostrar uma iniciativa super bacana. É uma clínica de fonoaudiologia com atendimentos de graça para a comunidade da Grande Florianópolis. A ideia é justamente unir o aprendizado dos estudantes a um atendimento cuidadoso. E no esporte, hein? Você confere tudo sobre o duelo entre Marcílio Dias e Figueirense, que fechou a penúltima rodada da Copa Santa Catarina de Futebol. A gente mostra pra você. E tem também todos os detalhes da previsão do tempo. Tem aviso de pancadas de chuva para quase todo o nosso estado. Vou te contar tudo a partir de agora, aqui no meio-dia. Fique com a gente. Estamos no ar. Quarta-feira, meus amigos. Metade da semana. Bom dia pra você de Cristiúma. Oi, Lages. Deixa eu falar com você de Chapecó, No West, Joinville e Blumenau. Povo de Itajaí, Grande Florianópolis. Estamos no ar, juntinho de você. E a gente já abre com detalhes da previsão do tempo. Você vai programar a sua tarde com detalhes da previsão do tempo para hoje, hein, Maria Estela? É isso mesmo. Foi dando uma quarta-feira com sol, que amanheceu mais ensolarada, mas a gente tem mudança no período da tarde. Vamos começar espiando lá fora? Temos Lages na sua tela. Região serrana tem 21 graus neste momento e a gente vê o sol e também muitas nuvens. Então é isso, tá? Ao longo do dia, com o passar das horas, vocês vão ver que essas nuvens vão aumentando aí nessa quarta-feira. A gente deve ter chuva por aí mais tarde, hein? Agora a gente vai pra Itajaí, é isso mesmo? Região do litoral norte. Por lá as nuvens estão bem pouquinhas ali ao fundo, o céu tá mais azul, tá mais limpo e a gente também tem as temperaturas subindo. Vai esquentar, hein? Hoje a gente vai ter altas temperaturas em todo o nosso estado, 26 lá em Itajaí. Vamos continuar o nosso giro? Pra onde que a gente vai agora? Produção Chapecó. Olha só, região oeste na sua tela. Também com tempo bom, ensolarada já desde cedo a nossa Chapecó. 26 graus e as temperaturas continuam subindo por lá. Agora Joinville, vamos pra região norte do nosso estado. Joinville, pelo que eu consigo ver, aqui tem céu de brigadeiro neste momento, né? A gente não tem as nuvens presentes, mas também esse cenário deve mudar aí com o passar das horas. 26 graus em Joinville. Agora Florianópolis na sua tela, a nossa capital também com tempo bom. Com o solzão desde cedo, 25 graus por aqui, mas também a gente pode ter as temperaturas subindo um pouco mais, viu? Então é isso. Hoje, uma quarta-feira com sol em todas as regiões. Como eu disse, com o passar das horas, as nuvens vão aparecendo mais. E podemos ter pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Especialmente, olha só comigo, da região oeste até o norte do nosso estado e também aqui no nosso litoral. Então, região serrana, a gente deve continuar com o tempo mais seco, sul do estado. No máximo, uma chuvinha fraca pra essas regiões. Nas outras, a gente pode ter a chuva um pouquinho mais intensa, mas ainda assim, de forma bem isolada e mal distribuída. Então, pode ser que dê uma pancadona de chuva e daqui a pouco pare. E faz calor por toda Santa Catarina. Olha só as máximas de hoje. Extremo oeste tem 30 graus nos termômetros. Oeste tem 28 de máxima hoje. Região do Meio Oeste tem 27. Região da Serra, 26. Planalto Norte também com 26 de máxima hoje. E aqui pro nosso litoral também esquenta. Olha só, no Vale tem 29. Norte do estado, 27 graus. Região da Grande Florianópolis e sul do estado, com 26 nessa quarta-feira. Pra amanhã já temos alguma mudança também, mas eu vou contar pra vocês em instantes aqui no SCC Meio Dia. Porque agora a Dominique tá chegando com os primeiros destaques do esporte. Bom dia, Domi. Bom dia, Maria. Bom dia pra você aí de casa. Vou te contar uma coisa, Maria. Hoje vai chover em Blumenau. Vai chover em Blumenau? Vai, porque quando o Cleiton resolve ir pra Blumenau, parece que as coisas mudam por lá. Então a gente tem essa certeza. Tô sabendo que ele é pé frio com o relato à chuva, né? Mas bora falar de esporte. Hoje a gente começa atualizando tudo sobre a Copa Santa Catarina. Marcilio Dias e Figueirense fecharam a sexta rodada da competição. As equipes até tentaram, mas nada das redes balançarem. Esse resultado não ajuda nenhuma das duas equipes, que agora dependem da última rodada para garantir a vaga pra semifinal. E ainda hoje a gente vai falar de Seleção Brasileira. O time de Dorival Júnior venceu o Peru por 4 a 0. Destaque pro jogador da base havaiana. Rafinha marcou duas vezes de pênalti. Andrés Pereira fez um golaço e Luiz Henrique fechou a conta. Com isso, o time está na quarta colocação na tabela de classificação das quartas da eliminatória. Então esses e outros destaques eu trago já já com mais detalhes pra vocês aí de casa. Combinado então, Dominique. Até daqui a pouco com todos os destaques do esporte nessa quarta. Até já. Até já. Fernando Machado, é contigo agora. Vamos lá, vamos começar a girar os nossos repórteres. Eu já vou direto ao sul do estado porque tenho novidades no caso do prefeito afastado, prefeito Neguinho, em Forquilhinha. Bom, a operação divulgou agora novas informações e também um ato com os servidores que apoiam o prefeito Neguinho aconteceu hoje pela manhã na frente da prefeitura da cidade. Por isso eu vou pra lá agora conversar com a nossa Emanuela Justino que tem todos os detalhes. Está aqui ela na tela de Santa Catarina, direto de Forquilhinha. Vamos lá, Manu, explica pra gente quais são os detalhes da investigação que foram divulgados, a situação do prefeito e tudo sobre esta mobilização dos servidores. Bom dia. Oi, Fernando. Bom dia pra você, pra quem nos assiste. A novidade desse caso é que hoje aconteceu uma verdadeira demissão em massa, uma exoneração em massa dos servidores comissionados do prefeito Neguinho. Nós estivemos pela manhã lá na prefeitura de Forquilhinha, ontem, depois que o prefeito foi afastado, assumiu o vice, que é conhecido como Chile, o Valsir Matias. Nisso ele já exonerou seis secretários, então seis secretarias já foram modificadas e hoje, então, como um ato de apoio ao prefeito, 150 servidores estiveram na prefeitura pra pedir exoneração. Foi uma demissão em massa, né, explicando aí pro pessoal. Só relembrando, desde ontem que a gente tá acompanhando esse caso, o prefeito Neguinho, ele foi afastado na terceira fase da operação Mactube, que investiga diversas irregularidades em licitações e, no caso de Forquilhinha, da construção de um ginásio no bairro Santa Líbera, né, que fica ao lado da escola. Então, hoje de manhã nós estivemos lá conversando com o pessoal, a gente acompanhou a fala, né, dos apoiadores ali do prefeito Neguinho e a gente vai acompanhar agora essa primeira fala, foi do vereador Célio Elias, ele que coordenou esse ato e falou um pouco, então, sobre essa exoneração em massa que aconteceu hoje de manhã. Vamos acompanhar. E de uma forma pra dar a resposta de que eles são servidores públicos comissionados do governo Neguinho, e como o Chile, que é o vice que foi colocado pela justiça, afastou esses servidores secretários, o grupo entendeu que também tem que dar essa resposta de que nós não podemos mexer, o Chile não sabe em quanto tempo vai ficar na prefeitura como prefeito. E esse transtorno que ele trouxe, exonerando alguns secretários, também, agora, de uma forma coletiva e de uma forma de companheirismo, todos os servidores comissionados do governo Neguinho vão pedir a sua exoneração. E quem estava por lá também é o vice-prefeito eleito do município de Forquilhinha, porque o prefeito Neguinho, ele foi reeleito, só que nesse caso, né, vai mudar o vice no próximo ano. Érico Damorim, ele é vice-prefeito eleito, mas atualmente está terminando o cargo como vereador, ele conversou com a gente também, inclusive, ele falou que acredita que nos próximos dias vai ter o retorno do prefeito José Cláudio Gonçalves, né, à prefeitura. A gente vai acompanhar um trecho agora. Eu, como secretário de Agricultura, fiquei nesses últimos três anos e meio, hoje estou como vereador, eleito vice-prefeito município. A gente vai tentar assimilar todos, tudo que está acontecendo aí, acredito eu que o prefeito vota, semana que vem de novo aí. Os advogados estão tudo trabalhando aí, a gente não, a gente acredita que semana que vem sai alguma liminar para o prefeito estar votando ativa. Tanto que pegaram o documento, levaram o documento e não sei o que, por que que afastaram o prefeito. Então, a gente está meio imobilizado também porque a gente não sabe o que está acontecendo. Bom, e como essa exoneração atingiu diversos setores, por exemplo, educação, saúde, vários setores da prefeitura, a dúvida que fica é como é que ficam os serviços, inclusive os serviços oferecidos na prefeitura também. Por isso a gente conversou com agora o prefeito em exercício, o Chile, que é o Valsir Matias, e ele inclusive classificou esse ato dos servidores comissionados como irresponsabilidade. A gente vai acompanhar um trecho da fala agora. Nós iríamos trocar alguns cargos, sim, iríamos trocar, agora jamais nós iríamos ter aí a responsabilidade de trocar todos em todas as secretarias. Eu acredito que a maioria desse pessoal que está ali, eles não querem isso. A maioria desse pessoal que está ali, eles estão fazendo porque estão sendo pressionados. Então, aos líderes que estão fazendo esse movimento, obrigando as pessoas a pedir a exoneração, a esse sim, que nos causa a indignação, estranheza e a irresponsabilidade desse pessoal. E a gente ainda questionou o prefeito em exercício, né, se teria alguma paralisação de algum serviço para a população em geral. Ele informou que segue tudo normalmente, admitiu que pode ser que tenha uma demora um pouco mais por conta do número, né, de funcionários que acabou diminuindo bastante, mas que nenhum serviço vai deixar de ser feito, né, oferecido à população nesse primeiro momento. E por aqui a gente segue acompanhando qualquer atualização, a gente aciona vocês. Volto contigo no estúdio, Fernando. Emanuela Justino, muito obrigado pela informação. Está lá no sul do estado com o afastamento do prefeito Neguinho de Forquilinha. Hoje teve demissão em massa. O vice assumiu, demitiu o povo. Está dando o que falar. Agora, que barca no sul do estado, hein? A polícia veio com o camburão lá do trecho de Uruçanga, passou pela 446, prendeu de Uruçanga. Aí passou para o Cocal do Sul, prendeu o Cocal do Sul. Aí chegou em Criciúma, prendeu de Criciúma. Agora afastou de Forquilinha. Que onda, hein, sul do estado? Ei, região da REC. Que situação é essa, meu amigo? É uma vergonheira atrás da outra. Muito obrigado, Manu. Fica de olho para a gente na informação. E mais uma cidade sendo investigada aí com relação à corrupção. Desta vez, no Foco Forquilinha. Vamos mudar de assunto, a Manu volta ainda hoje. Vamos falar agora de saúde. Vamos ver como é que está a situação da doença M-POX aqui em Santa Catarina. Maria, você poderia começar explicando para a gente tudo sobre a M-POX? Fernando, eu vou deixar isso para os especialistas. Mas segundo a Secretaria de Estado da Nossa Saúde, nesse momento, não há com o que se preocupar porque não há surto. Mas, de qualquer forma, a doença exige muita atenção. Então, o Kaique fez uma reportagem junto com o Nereu Filho para explicar todos os detalhes para a gente. Bora conferir? M-POX, quero ver. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica, DIV, de Santa Catarina, monitora casos da doença M-POX aqui no estado. Especialistas, no entanto, destacam que a variante identificada em cidades catarinenses é diferente da que provocou surtos da doença no continente africano. Nós temos dois clados, como são chamados, virais, o 1 e o 2. O 1 é o que predomina na região central da África e não há registro desse vírus ainda nas Américas. Aqui, nós, todos os registros, até o momento, indicam a presença apenas do clado 2. Há uma diferença entre um e o outro, especialmente em relação à potencial gravidade da doença do clado 1, em relação ao clado 2. Então, nesse momento, e até uma forma de tranquilizar a população, nós não temos um surto da doença, a coisa não está sem controle. E a variante viral circulando é a de menor gravidade potencial. Neste ano, 14 pessoas foram diagnosticadas com M-POX em Santa Catarina. Todos os pacientes, homens entre 20 e 59 anos de idade. Os municípios com registros da doença são Florianópolis, com 7 casos, Itajaí, com 4, além de Joinville, Balneário Pissarras e São José, com um caso cada. Nós não vemos uma situação de surto, pelo contrário, os casos estão bastante limitados. Temos monitoramento muito eficiente em relação aos casos que estão surgindo. Uma rede laboratorial e uma rede de atenção muito bem estabelecidas e com pessoal capacitado, muito atentos, inclusive, de tal maneira que a gente tem recebido muitas notificações de casos suspeitos e que não se confirmam efetivamente depois. Por quê? Porque a vigilância está muito atenta. Segundo especialistas, poucos casos de M-POX evoluem para quadros graves. E quando isso acontece, é principalmente em pessoas que já têm outras comorbidades, a exemplo de transplantados e soropositivos. Os sintomas são bem comuns. Febre, dor de cabeça, mal-estar e ínguas. O que difere são as chamadas erupções cutâneas. Que podem ocorrer na face, no tronco, na palma das mãos, nas plantas dos pés. Enfim, qualquer parte do corpo é possível ocorrer essas manifestações de pele, mas especialmente também na região genital, que procure rapidamente assistência. Esse indivíduo precisa ficar em isolamento. Após as feridas cicatrizarem totalmente, a transmissão do vírus para. Pessoas que tiveram contato com infectados por M-POX têm direito a uma vacina para a doença. E, além disso, há outras formas de prevenção. Evite o contato direto se a pessoa tem alguma lesão ou suspeita de doença. Use preservativo nas relações sexuais. Com isso, há um melhor controle da doença nesse momento. E, especialmente, pessoas que estão viajando para outros locais e que, porventura, venham a ter contatos íntimos ou muito próximos com indivíduos que possam estar doentes, que diminuem muito esse tempo de contato com essas pessoas e que fiquem em observação. Contactantes desses indivíduos doentes também precisam ficar em observação por pelo menos 21 dias para observar se vai ocorrer ou vão ocorrer os sinais e sintomas do adoecimento pelo M-POX. A Prefeitura de Florianópolis, por meio de nota oficial, disse que intensificou o acompanhamento da M-POX, sobretudo devido à mudança do cenário global da doença. As autoridades de saúde estão acompanhando o número diário de casos suspeitos, confirmados e também aqueles que possam ter tido contato. E a Secretaria Municipal de Saúde indica e oferta a vacinação apenas após a investigação dos casos e também com base nos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde para pessoas entre 18 e 49 anos que tiveram exposição com casos suspeitos. Para dúvidas, o contato deve ser feito pelo telefone 483212-3910. Está aparecendo aí na tela o número para vocês. Agora a gente vai para a região oeste, porque Chapecó vai realizar um mutirão de conscientização contra o câncer de mama. Repórter Felipe Bastos está ao vivo para explicar quais serviços e exames serão disponibilizados. Então Bastos está chegando por aqui. Que horas vai ser esse mutirão, hein Bastos? Bom dia para você. Muito bom dia, Maria Ester. Bom dia a todo mundo ligado no SCC Meio Dia. Esse mutirão, ele vai acontecer nas 26 unidades de saúde aqui de Chapecó, logo mais à noite, a partir das 6 horas da tarde até as 9 horas. Então é uma oportunidade para aquelas mulheres que trabalham o dia inteiro, possam vir fazer exames preventivos, testagens rápidas e muitos outros serviços que vão ser oferecidos em todas as unidades de saúde. O João Lenz está por aqui, ele que é o atual secretário de saúde. Agradeço a disponibilidade, secretário, mutirão importante nesse mês do Outubro Rosa para conscientizar cada vez as mulheres. Muito bom dia. Bom dia Felipe, bom dia a todos aqueles que nos assistem em Santa Catarina. Sim, aqui em Chapecó nós priorizamos a saúde da mulher, com uma maior ênfase agora no nosso mês do Outubro Rosa. Então as 26 unidades de saúde estarão abertas para o atendimento específico das mulheres das 18 até as 20 horas. Esse mesmo mutirão estará sendo novamente oferecido na próxima quarta-feira, dia 23. E aqui serão oferecidos atendimentos à mulher no sentido da solicitação de exames de mamografia, coleta de preventivo, também será oferecido a vacina contra o HPV àquele público de 9 a 19 anos, bem como também a testagem de doenças de transmissão sexual como orientações à mulher no sentido do planejamento familiar também. Então todas aquelas mulheres que por alguma razão eventualmente não conseguem vir durante o dia, a Prefeitura de Chapecó está então proporcionando esse horário hoje à noite das 18 até as 21 horas e se a pessoa, a mulher eventualmente não conseguir vir, ela pode vir na próxima quarta-feira que a mesma ação estará sendo repetida pela Prefeitura de Chapecó em um oferecimento para proporcionar mais saúde às mulheres de Chapecó. Tem algumas unidades de saúde aqui do município, né João, que elas fecham às 5 horas da tarde. Nesse dia, no caso, tanto hoje como na quarta-feira da semana que vem, essas unidades, elas vão esticar esse horário, ou seja, elas não vão fechar mais às 5 horas, vão manter o horário até às 9 da noite, também uma forma de conscientizar e chamar essas mulheres para fazer esse exame que é muito importante, né? Exatamente. Algumas unidades que fecham às 17 horas, elas ficarão fechadas às 17 até às 18, quando reabrem e ficam até às 21 horas. As unidades de saúde que elas já normalmente têm o horário até às 19 horas, elas vão se manter abertas até às 21 horas, proporcionando esse horário diferenciado para o atendimento das mulheres de Chapecó. Para a gente finalizar, um horário alternativo importante também para mobilizar todo mundo nesse mês e a importância de fazer o exame e a importância também do tratamento precoce. Exatamente, porque com relação ao câncer de mama e câncer de colo uterino, quanto antes for feito exames para detecção e o tratamento precoce, maior é a sobrevida, caso haja algum diagnóstico, o quanto mais precoce possível, melhor o tratamento. Obrigado, secretário, então. Fica a dica, viu, Maria? Todas as unidades de saúde vão estar abertas hoje, horário normal, né? Até ali às 5 horas, depois 6 horas, até às 9 da noite, para esse mutirão de exames preventivos, testagens rápidas e muitos outros serviços que estão sendo oferecidos de graça para a população aqui de Chapecó. Maria? Tubro Rosa está acontecendo lá em Chapecó com esse mutirão de exames preventivos. Está aí um alerta, né? Um chamamento para as mulheres da região. Obrigada, viu, Bastos? Agora, Fernando, eu duvido que você saiba qual que é o quadro que eu mais gosto aqui do meio-dia. Olha, do jeito que isso é casquinha, Marista, não fechada. Casquinha? Deve ser o é de graça. Acertou, é de graça. Maria, se atravessar o rio com a farinha, não molha a farinha, né, irmão? É que mentira, gente, eu não sou. Eu gosto do é de graça porque tem muita coisa bacana que a gente não precisa pagar aqui no nosso estado. É verdade. E a gente gosta de trazer para vocês, inclusive, exames. Agora, essa de hoje vai chamar a atenção de muita gente. E é bom, né, Marister? Marister, é bom quando a gente tem um serviço de qualidade, que é oferecido pelo poder público, algum projeto social e não precisa botar a mão no bolso. Vem do litoral norte, o é de graça de hoje. Está acontecendo uma ação muito bacana e importante para quem tem algum problema de visão. Visão. Então, se você não tem condições de pagar por um exame oftalmológico e comprar os óculos, presta atenção. Em Itajaí, você pode fazer isso sem custo nenhum, Fernando. Cris Pinheiro tem todas as informações para melhorar a visão do povo, para enxergar melhor. Vamos lá mostrar os exames que são feitos e também os óculos que são entregues. Diga aí, dona Cris. Bom dia. Bom dia, Fernando, Maria, você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio Dia. Notícia boa é comigo mesmo. Você sabe, né, Fernando? São exames de visão com optometristas e óculos de graça para a comunidade que não tem condições e acesso à rede privada. Está acontecendo aqui no Instituto Nadara. A movimentação é bastante grande durante o dia, só que agora pertinho do meio-dia é um pouco mais baixa. Vai até o meio-dia e daqui a pouquinho retorna às duas horas da tarde. Olha, a expectativa é atender até o dia 25 de outubro quase duas mil pessoas entre crianças, inclusive autistas, viu? Inclusive o Miguel está sendo atendido agora, adolescentes e idosos que já participam das aulas do Instituto Nadar e também para a comunidade geral. O atendimento está sendo feito aqui no Instituto, que se localiza na rua São Vicente, 724, no bairro São Vicente. Acontece, como eu falei, das 8h ao meio-dia e das 2h às 8h da noite, por ordem de chegada. Marquinhos, eu vou conversar aqui com a irmã do Miguel, que está sendo atendido lá. Oi, Bia. Bom dia, tudo bem? Nós estamos ao vivo para o SCC Meio-Dia. A mãezinha trouxe o Miguel. O que significa essa ação para vocês? É bastante importante? Vai ajudar na visão do Miguel? Sim, é muito bom, tanto quanto para a saúde, mas também para algumas pessoas que não têm condição financeira. Isso ajuda bastante e é muito bom poder ter com quem contar quando a gente não tem condição. Eu vi que você também aproveitou e fez o seu exame. Muito bom, obrigada. Legal, obrigada pela sua participação. Marquinhos, se tu puderes mostrar lá o Miguel sendo atendido, porque enquanto isso, eu vou conversar com o Calil, que é um dos responsáveis pelo projeto da Rede Brasileira de Desenvolvimento Social. Esta ação está sendo feita graças a uma parceria de uma empresa australiana e também o Instituto Nadar e visa, né, Calil, oferecer mais saúde para as pessoas que não têm acesso à rede privada, né? Bom dia. Bom dia, bom dia, pessoal de casa. Sim, de fato, o Visão, ele foi pensado e estruturado para atender a comunidade de maior vulnerabilidade social, as crianças que têm mau aproveitamento escolar, dificuldade de aprendizado e os idosos que por alguma eventualidade tropeçam na rua, não conseguem ler, pegar um ônibus, então para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Agora, além dos exames, também tem óculos gratuitos, né? Você estava me falando que a pessoa pode até escolher, Fernando, as cores dos óculos, sai todo mundo bonitão e enxergando bem daqui. Todo mundo lindo. Tanto as crianças quanto os idosos, cada fundo financiou, fundo idoso, fundo da infância e do adolescente, financiou quatro modelos e cada um desses modelos tem variação de cores, então pode escolher, vai sair bonitão, vai sair enxergando tudo e feliz da vida. E lembrando que também é para a comunidade em geral, pode vir até o dia 25, é isso? Exatamente. O projeto, ele tende a terminar no dia 25, porém a gente tem um limite de duas mil vagas, então deixe para o último dia. Se por acaso acontecer de acabar essas duas mil vagas, infelizmente a gente encerra antes. Não deixe para o último dia, pessoal, vem para o nadar. É isso, está dado o recado do Calil, um convite para toda a comunidade aqui de Itajaí, tem que ser morador aqui de Itajaí. E lembrando que acontece aqui no Instituto Nadar, que fica no bairro São Vicente, até o dia 25. Volto contigo, Fernando. Muito obrigado, Cris. Óculos de graça com o exame, hein? Com o exame no oftalmo, tudo bonitinho. É só correr para lá e fazer o seu exame, ô Marisca? É muito importante, é por isso que eu falo que eu gosto do quadro é de graça, né? Porque traz oportunidade para todo mundo, mesmo quem não tem condição, pode ter acesso aí a um exame oftalmológico e também aos óculos de graça. Vai, Marisca, tenta adivinhar ali, vamos ver. Deixa a imagem lá, deixa a imagem. Você vai fazer o teste ao vivo. Deixa lá, tiraram a imagem. Ah, mas daí lá não dá para ver. Deixa lá, deixa lá, deixa lá. Não, gente. Pede para o cinegrafista deixar a imagem no teste aí que a Marisca vai fazer ao vivo. Mas Marisca, abre câmera aberta aqui, por gentileza. Ah, daí ficou muito fácil. Ah, mas daí aqui está muito fácil, né? Desce, desce, isso. Aí está bom. Crava a imagem aí, cinegrafista. Abre a grua aqui, por gentileza. Abre a grua, vamos fazer um teste com a Marisca. A câmera aberta. A câmera aberta aí. Vem cá, Marisca, vem aqui atrás. Passa para trás. Não precisa ser muito longe também. Mais, mais para trás. Não, aqui está bom. Marisca, presta atenção. 10, linha 10. Ah, tem a linha vermelha ali primeiro, Fernanda. Na 8. Na 8, então. D, T, F. Oh, a câmera saiu. Ô, cinegrafista, cansou, ele cansou. D, T, F. Ele cansou, volta cinegrafista. Ah, você está na frente. Ah, estou na frente. O, E, C, L, P. Agora A11. A11? Ah, a Marisca. E, P, Z, T, L, C, F, D. Vai de novo, quero ver se está certo. E, P, Z, T, L, C, F, D. Tá bom. Tá certo. Tá certo, Marisca. E só minha cirurgia de visão funciona. Não precisa de óculos. Não precisa de óculos, Marisca. Eu acerto até a 4, depois complica. Vamos embora. Corre para Itajaí, Instituto Nadar, tem óculos de graça com exame para você. Tudo de graça. Esse é o nosso quadro É de Graça, aqui no nosso meio-dia, Marisca. Atenção, deixa eu falar do norte do estado. Em Joinville, uma importante rua terá sentido alterado. E obras estão avançando por lá a todo vapor. Quem vai chegar comigo ao vivo agora, aqui no meio-dia, é o Luiz. Está no local e vai explicar para a gente que obras são essas. Diga, Luiz. As alterações já estão modificando a rotina aí do motorista? Explica para a gente em que ponto da cidade você está. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. O início da Zona Sul, sentido centro, Zona Sul. Eu vou até sair de tela para o Diogo Clema mostrar para a gente, Fernando. Porque, sim, está modificando bastante a vida de quem usa esse trajeto aqui. Porque essas obras são consideradas obras muito importantes para o sistema viário aqui de Joinville. Eu vou pedir para o Diogo mostrar para a gente a rua Uruçanga. A próxima mudança que vai acontecer, significativa para os motoristas, é que essa rua que o Diogo está mostrando para a gente, ela ficaria no sentido único, entre as ruas Florianópolis e Padre Coube. Essa avenida grande aqui que nós estávamos mostrando no início é a avenida Florianópolis. Então, o departamento de trânsito aqui da cidade inicia a sinalização hoje e as obras de sinalização serão realizadas durante a noite, justamente, onde reduz a quantidade de carros que acontecem aqui nessa região. Lembrando que a previsão é que até sexta-feira, dia 18, o trânsito neste ponto seja alterado. Então, eu vou pedir para o Diogo mostrar para a gente de novo a Uruçanga, porque a Uruçanga vai ter sentido único, binário sentido único. Exatamente onde está passando aquele carro branco ali agora, os motoristas que vierem da Zona Sul para acessar o centro da cidade terá um sentido único, rua Uruçanga, entre a Zona Sul e a Zona Central aqui de Joinville. Fernando? Muito obrigado, Luiz. Informação ao vivo, alterações no trânsito em Joinville, no norte catarinense, obras importantes que avançam por lá. Vamos rodar por Joinville, daqui a pouco eu volto a conversar com você aqui, viu, Luiz? Joinville ao vivo, na tela do meio-dia. Bom, agora a gente fala de política, já estão comigo aqui os comentaristas Sol Urutia e Roberto Azevedo, hoje para receber na nossa série de entrevistas o presidente do Progressistas, Leodegart Skoski. A gente está avaliando o pleito eleitoral 2024 e já projetando as próximas eleições. Sol, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Roberto. Bom dia, presidente. Obrigada por aceitar o convite do SCC Meio Dia, estar aqui para fazer uma avaliação do resultado dos progressistas pós-eleição 2024 e projetar o caminho do partido para a frente. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Bom dia aos que nos acompanham. Estamos à disposição aí para falar sobre o desempenho do nosso partido, o Progressistas. A gente trouxe aqui os números do progressista após a eleição do dia 6 de outubro, um partido que manteve em média o número de prefeituras. Eu trouxe aqui inclusive dados de 2016, teve um crescimento para 2020, perdeu algumas prefeituras na caminhada, troca de partido. 53 prefeituras, 7,69% da população catarinense será governada a partir de janeiro por progressistas, um número que caiu um pouco. O PP teve muito tempo de protagonismo junto com o MDB, são dois partidos que desceram alguns degraus, dando lugar para o PL e para o PSD. Qual é a sua avaliação com relação a esses resultados? Bom, esse número mostra que mantivemos o número de prefeituras, 53 prefeituras, tem mais 45 vice-prefeitos e 454 vereadores. Esse histórico aqui também para os nossos vereadores, ele se manteve. Na eleição anterior nós tivemos 506 vereadores, agora tivemos 454 vereadores. A votação dos vereadores foi próxima a 500 mil eleitores, que historicamente é a base de números do Partido Progressista de Santa Catarina, 500 mil votos. E interessante que dos 454 vereadores nós tivemos 91 vereadoras, 20%, ainda é um número baixo, mas comparando com os demais aí nós tivemos um bom desempenho de vereadoras. Temos também o Vitor Schwanck de Maravilha, um jovem de 18 anos, que é o vereador mais jovem de Santa Catarina nesta eleição. Presidente, 454 vereadores, daí isso dá mais ou menos 20%, né? Sim. Do quadro estadual, né? Do quadro estadual. Mas aí eu pergunto para o senhor, Florianópolis vai passar mais quatro anos sem o Progressistas ter um vereador na Câmara? Quer dizer, é fruto de um, talvez um planejamento que não deu certo? Por que isso? É, nós temos que repensar o partido não só em Florianópolis, mas em grandes cidades. Joinville, Criciúma, Chapecó, o partido precisa se repensar nas grandes cidades, onde tem uma ordem de cidade eleitoral. E em Chapecó fizemos três vereadores, né? Em Tuvarão fizemos três vereadores, mas Florianópolis não fizemos nenhum. Então o partido precisa se reciclar, se organizar, porque precisamos, pelo menos, ter vereadores na Câmara. E com isso ter a potencialidade para participar de futuros projetos políticos em composições. Presidente, teve uma fotografia da eleição municipal que chamou a atenção, que é uma fotografia histórica e muito simbólica, que foi Joinville, onde o PP concorreu junto com o MDB, foi uma eleição difícil, não existia possibilidade diante do cenário com o Adriano do Novo sendo, inclusive, reeleito em primeiro turno, mas foi uma fotografia simbólica que, acredito, represente muito mais que Joinville. O que representa essa fotografia do PP com o MDB, ainda mais em Joinville, junto com a senadora Ivete, onde existe uma rivalidade histórica dos dois partidos? Eu até faço um adendo, porque a foto, em determinado momento, era o senador Espiridão Amin, o maior símbolo do PP e da direita em Santa Catarina, com uma foto gigantesca do Luiz Henrique ao fundo, tradicionais adversários. Isso foi proposital. Historicamente, se olharmos nas últimas administrações de Santa Catarina, nos 30, 40 anos, as gestões que tiveram sucesso, as grandes realizações, são do PP, o meu partido, o Progressistas, e do MDB. Espiridão Amin, Luiz Henrique, são duas figuras que foram protagonistas de grandes realizações, de grandes gestões de Santa Catarina. No entanto, esses dois partidos reduziram o seu tamanho. Historicamente, sempre foram os protagonistas, fomos adversários históricos na maioria dos municípios, mas hoje nós estamos numa condição de outros partidos estão ocupando espaço, principalmente nas grandes cidades. Essa composição em Joinville foi proposital justamente para quebrar essa tradição, o novo tempo que já tivemos, nós tivemos mais de 20 municípios em que tivemos coligação com o MDB, por exemplo, em Braço do Norte, que é um município que o MDB e o PP nunca se misturavam. Hoje nós somos vice do MDB em Braço do Norte, uma vitória extraordinária lá, e assim em vários outros municípios. Isso tem que ser quebrado. Nós estamos conversando, inclusive, com lideranças do MDB, porque nós temos que quebrar essa distância entre os dois partidos, porque talvez em 2026 possamos até estar juntos num projeto maior em Santa Catarina. Presidente, então o senhor está falando de um passado de história dos progressistas, um presente que está aqui na tela e o futuro. Vocês que compõem o governo do Jorginho Melo, como é que o PP se programa e planeja estar em 2026? O Partido Progressista esteve, as nossas lideranças, peridão, os deputados, tivemos com o governador Jorginho em dezembro e depois, em março, repetimos uma posição do partido. O Partido Progressista está com o governador Jorginho Melo. Inclusive, hoje nós estamos já validando esse compromisso para 2026. Então, o partido está com o Jorginho Melo. Então, essa é a proposta que temos. Claro que em 2026 o cenário pode mudar em função de outras circunstâncias, mas hoje o Partido Progressista está alinhado com o governador Jorginho Melo para 2026. Então, isso é uma decisão do partido que é inquestionável e vamos continuar. Temos hoje o ex-deputado Silvio Drevo numa secretaria, compete ao governador manter ou enfim, definir nomes, mas o partido está no governo. Como é que faz a renovação de um partido com esse histórico em Santa Catarina? Presidente, a gente precisa destacar que durante muito tempo existiam reclamações dentro do próprio partido. O partido era de uma família só, que não conseguiam se desenvolver. Primeiro, o próprio candidato a prefeito em Florianópolis, Pedrão, precisou sair de lá para tentar pela primeira vez. Como é que vai ser essa renovação do Progressistas, como o senhor mesmo colocou, que algumas cidades vão ter que se reestruturar? Eu gostaria, inclusive, de destacar um ponto. Os nossos deputados, por exemplo, Pepe Colasso, Zé Milton Schaeffer, foram os responsáveis, grandes responsáveis pela vitória do partido no sul do estado. Lá de 45 municípios, nós fizemos 16 prefeitos, 11 vice-prefeitos e 101 vereadores no sul do estado, em 45 municípios. O deputado Altair, lá no Grande Oeste, fez dos 125 municípios, 22 prefeitos, 21 vice-prefeitos, 175 vereadores. Então, são lideranças inquestionáveis. Hoje, o Zé Milton e o Altair têm potencial, sem dúvida, para ser deputado federal. Nós temos que fazer com que tenhamos deputado federal. Hoje, o partido não tem um deputado federal. Pela onda e tal, nós ficamos pressionados e ficamos sem deputado federal. O nosso projeto é ter dois deputados federais com 500 mil votos. Sem dúvida, nós temos condições de ter dois deputados federais e, naturalmente, criar um grande time de candidatos a deputados de Saadol. O senador Esperedião vai tentar a permanência dele no Senado? Ele tem potencial para isso. Não é um assunto discutido no partido, mas ele tem potencial para isso. Hoje, sem dúvida alguma, a grande figura do Partido Progressista é o senador Esperedião. Presidente, este acerto passa também por pegar os eleitos, esses 53 prefeitos, mais os 45 vices, e preparar para trabalhar para o futuro. Quando é que vai ser esse encontro das lideranças do PP com os eleitos? Eu tenho uma reunião com a bancada do partido terça-feira. Nós estamos alinhando aí datas para este ano ainda, discutir questões internas do partido e, principalmente, organizar um evento que pretendemos que aconteça no mês de novembro ou, no máximo, início de dezembro, para chamar os prefeitos eleitos, vice-prefeitos, a liderança do partido para discutir pontos técnicos na gestão, buscar caminhos através dos deputados estaduais no governo do Estado e também através dos senadores, que pediam a mim, os caminhos para Brasília. Os prefeitos, infelizmente, têm que ir atrás de recursos em Brasília. Enquanto não tiver uma reforma efetiva de distribuição de recursos para os municípios, ele tem que ir para Brasília. E o caminho que nós temos é o gabinete do senador Espírito de Amir. Então, nós queremos fazer uma reunião técnica para discutir esses temas, gestão e tudo mais, preocupação aí com o processo de gestão, mas discutir também o partido. Queremos saber qual é o rumo que vai tomar o partido, porque essas lideranças serão, certamente, aqueles que vão decidir para onde vamos, com quem vamos. E também a gestão do próprio partido. Isso tem que ser discutido abertamente para que a gente possa organizar o partido para 2026. Perfeito, presidente. Sucesso nessa missão de reestruturação de novo tempo para o progressista. A gente está à disposição. A gente agradece a sua presença aqui conosco. Obrigado, Sol. Agradecendo o presidente do Progressistas, Leodegard Tskoski, com a gente aqui hoje, avaliando o pleito e já projetando 2026. Roberto e Sol voltam comigo ainda hoje na área da política. Presidente, muito obrigado pela visita. Maria, é com você. Agora, 11 horas e 57 minutos, está acontecendo hoje uma audiência pública, juntamente com a reitoria da UFSC, e o assunto é a crise no restaurante universitário. O famoso RU, como é chamado pelos estudantes, tem passado por problemas que envolvem até mesmo vazamentos de esgoto dentro da cozinha do restaurante. Kaique Guedes está ao vivo no local da audiência e vai trazer para a gente os detalhes agora. Essa audiência está acontecendo ainda? Já saiu alguma novidade dessa conversa, dessa discussão? Conta para a gente, Kaique. Bom dia para você. Olá, Maria. Olá a todos que assistem o SCC Meio Dia. A audiência, ela está nos momentos finais. Aqui comigo, inclusive, está a pró-reitora de assuntos estudantis e permanência da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Simone Sampaio. Professora, diante de denúncias muito graves, eu gostaria que a senhora, antes de falarmos sobre a audiência, explicasse para quem assiste o jornal neste momento, qual é a real situação do restaurante universitário da UFSC, hoje? Bom dia, bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Obrigada pela entrevista. O restaurante universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, ele passa por constantes manutenções. Manutenções necessárias para atender um público de média diária de 8 mil pessoas. Tem dias que chega a atender 10 mil pessoas. Todo esse trabalho, ele é impactado fortemente pela situação de colapso financeiro do que passa a universidade. Inclusive, esse diagnóstico de colapso financeiro é dado pelo Tribunal de Contas da União. Apesar de todos os problemas, é compromisso dessa gestão garantir a permanência estudantil. E o restaurante universitário cumpre um papel fundamental no combate à evasão e na obtenção das taxas de conclusão, de formação acadêmica necessária que todas buscam aqui na nossa universidade. O que foi apresentado na audiência pública desta quarta-feira? Os estudantes, eles apresentam questões sobre isso, sobre a manutenção do RU e as exigências necessárias para que as manutenções ocorram com a maior brevidade, com a maior celeridade e diante das questões que estão postas. Esse restaurante, ele foi inaugurado em novembro de 2011, então ele já tem mais de uma década. E claro, sem as manutenções devidas, que passaram todos esses anos, chega uma hora que ele entra e apresenta problemas incontornáveis e que daí o cronograma que foi apresentado hoje pela reitoria para resolver essas questões a curto, médio e longo prazo. Quando em datas elas serão resolvidas, essas de curto prazo? Afinal, temos relatos, inclusive, de ratos mortos, alimentos vencidos, até mesmo vazamento de esgoto. Antes da senhora falar das datas, hoje é seguro comer no RU da UFSC? Pois bem, muita espetacularização acontece em torno dessas imagens. Recentemente tivemos uma visita da vigilância sanitária, nós temos as fotos das condições do RU, em nada se aproximam com o que está sendo divulgado. Uma das imagens divulgadas, por exemplo, que foi um rato numa caixa, quando da entrega, foi uma caixa de bananas, quando da entrega o fornecedor veio entregar, imediatamente a empresa foi notificada e todo o produto voltou. Então, essa correspondência, essa espetacularização de um problema que é real, admito, e é importante o reconhecimento, reconhecimento, mas a problemática é quando isso vira uma espetacularização tão em moda em nossos dias. Rapidinho, porque o nosso tempo já estourou. Datas para a resolução desses problemas e para o início das obras. O cronograma, ele vai utilizar os momentos de menor impacto. Os momentos de menor impacto começam, por exemplo, no dia 15 de novembro, que trata-se de um feriado e serão realizadas intervenções no dia 15, 16 e 17. Outro momento importante para desenvolver as ações que precisa o RU, o restaurante universitário, são as manutenções que ocorrem fora do calendário letivo. Portanto, durante as férias, que diminui também o impacto no cotidiano estudantil. Muito obrigado, professora. Volto com vocês aí no estúdio e nós continuaremos acompanhando esta situação. Maria? Obrigada, Kaique, pelas informações. Qualquer novidade você chama e a gente fala aqui no SCC Meio Dia. Agora eu quero falar com você que é do Sul do Estado e está procurando emprego ou uma nova oportunidade. Começou hoje mais uma edição da Feira de Empregabilidade. A Manu está na feira, vai conversar ao vivo com a gente e a gente quer saber, né? São mais de 60 empresas que estão participando desse evento. Conta um pouquinho dessas vagas, dessas oportunidades por aí, Manu. Oi, Maria. Bom dia mais uma vez, né? Para quem está acompanhando a gente, já estamos aqui na Satic, 17ª edição da Feira da Empregabilidade. Começa daqui a pouquinho, a 1h30 da tarde. O pessoal já está ajeitando aqui, fazendo os últimos ajustes dos estandes. Mais de 60 empresas de diversos segmentos. Então, oportunidade para o pessoal. Então, é tudo de graça, tá? Inicialmente, essa feira foi criada para os alunos da Satic, só que ela cresceu tanto que abriu para o público em geral. Então, quem está procurando uma recolocação, quem quer uma nova oportunidade, pode vir aqui que com certeza vai encontrar. Então, o pessoal das empresas já estão aqui. Tem brindes, brincadeiras, enfim, tem vários segmentos, como eu falei. Uma oportunidade, então, para quem quer vir aqui procurar, então, um novo emprego. Vou conversar aqui ao meu lado, está o Fabiano, que é o coordenador. Ele que é o coordenador do setor de estágios também. Fabiano, seja bem-vindo aqui ao SCC Meio Dia. O que precisa para poder se candidatar a uma dessas vagas? Como é que vai ser a dinâmica? Porque vai hoje, né? Hoje acontece a feira e amanhã também. Olá, bom dia. Então, a feira é uma iniciativa do setor de estágios da Satic. Fez esse programa originalmente para atender aos nossos alunos, que precisam de uma oportunidade de colocação profissional e, por outro lado, as empresas que têm suas demandas de contratação. Como você bem colocou, a gente passou a abrir essa feira para toda a comunidade. Extrapolamos os muros da escola porque a gente entendeu que a gente poderia, tanta demanda, são tantas oportunidades que a gente poderia oferecer isso para a comunidade. É gratuito, é só vir. A gente sempre recomenda que faça a inscrição antes na bio das nossas redes sociais ou pode fazer também a inscrição diretamente aqui no lounge. Recebe a sua pulseirinha e aproveite para conhecer as 60 e tantas empresas que têm aqui. Legal. E o pessoal pode ter uma dúvida. Traga o currículo, não traga o currículo, o pessoal ajuda a fazer aqui, tem entrevista aqui também ou é encaminhado para a empresa, como é que acontece? Então, no geral, as empresas estão com seus times de RH aqui, natural. É uma empresa de... é uma feira de empregabilidade. Geralmente, elas têm os seus carecodes, têm as suas plataformas para cadastrar os seus currículos. Mas, claro, aquele que tem o seu currículo impresso e é mais tradicional, gosta de trazer, elas vão estar também coletando esses currículos. Muito legal. Então, não tem a idade, né? Como a gente falou, tem desde estágios a vagas que não precisam de experiência, basta a pessoa ter vontade e ter tempo também, porque passa por vários estandes e já vai conversando com o pessoal, já vai fazendo contato, networking também, né? Exatamente. Tem oportunidade para todos, né? Eu costumo dizer que é a partir dos 14 anos, que é quando começa o Jovem Aprendiz, né? Mas tem oportunidades até para o pessoal mais sênior, né? É, 50, 60, 70 anos que estão querendo uma recolocação profissional. Então, para o estagiário, para o profissional já, para o jovem aprendiz, enfim, para todos. Legal. Muito obrigada, Fabiano. Boa feira aí para vocês. Então, daqui a pouquinho, 1h30 começa hoje, quarta-feira e amanhã, quinta-feira também, da 1h30 às 9h30 da noite, Feira da Empregabilidade, aqui na Sática em Criciúma. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, viu, pelas oportunidades, né? Por trazer mais informações aí do Sul do Estado. E a gente vai continuar falando de emprego, né, Fernando? Coisa boa, Sática. Estudei lá, sabia, Maristela? Estudei lá. Estudei, estudei nessa. Comecei minha faculdade de jornalismo lá. Um beijo para todo mundo lá. CAC. Deixa eu ver, deixa eu ver que eu lembro mais o nome de alguém. Ah, agora eu vou esquecer. Um beijo para todo mundo da Sática. O negócio era puxado, viu, Maristela? Puxado, Fernando. Aprendi a mesa. Tinha um estúdiozão de televisão, nós apresentávamos o jornal. Tem um vídeo meu apresentando o jornal. Ah, a gente vai ter que ver. É maravilhoso. O primeiro jornal que o Fernando Machado apresentou, você era magrinho daqueles... Magro, magro. Você dava um vento, você ia voando. Saudade, né? Eu quero ver. Saudade. Beijo, pessoal da Sática. Acontece hoje em São José a quinta edição do evento Oportunidade de Trabalho para Pessoas com Deficiência agora, hein, Maria? Pois é, uma oportunidade de inclusão profissional. Kaique Guedes e o Heloísio, eles foram até a feira e vão mostrar para a gente agora. E agora, qual é a sua expectativa para essa vaga de trabalho? Tá mil. Estou muito empolgada para esse tipo de trabalho. Histórias assim vão se repetir bastante até as quatro horas da tarde de hoje no auditório da Fundação Catarinense de Educação Especial em São José. A Giovana é uma das participantes do quinto evento Oportunidades de Trabalho para Pessoas com Deficiência. É muito importante vir para cá e ver o que se encaixa dentro daquele lugar. E tem oportunidade para todo mundo? Tem. Tem várias. O encaminhamento aqui, né, é muito importante. A Giovana já participou aqui, né, até ela conseguir o primeiro emprego através da fundação. O pessoal aqui é excelente, né? Meu Deus, uma família, assim. E através daqui ela conseguiu o primeiro emprego dela, trabalhou já numa empresa, né, um ano e seis meses. E é muito importante procurar aqui, né, participar, procurar vaga para os seus filhos, né, ou para todos em geral. Eu acho muito importante isso aqui. São mais de 550 oportunidades em 14 empresas da grande Florianópolis. Os contratos de trabalho variam entre quatro e oito horas. Lembrando que todas as vagas são para pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista. E há diversas áreas de atuação para diferentes níveis de escolaridade. As pessoas selecionadas contam com o apoio da fundação e acompanhamento profissional até estarem adaptadas ao novo emprego. É uma mudança de vida para os contratados. Por isso, muitas empresas fazem questão de participar de iniciativas como esta. Essa é uma grande oportunidade, tanto para o candidato quanto para a empresa, né? Estamos muito felizes aqui porque ao longo desse ano, hoje é o segundo feirão que nós participamos aqui na região e é uma grande felicidade de contribuir para a causa. Se você ficou interessado, anota aí. O feirão de empregos vai até às quatro horas da tarde de hoje na sede da Fundação Catarinense de Educação Especial. Os candidatos devem apresentar um documento de identificação e ter 14 anos ou mais. Quem tiver currículo, pode levar. Mesmo assim, a Fundação tem profissionais prontos para atender quem precisar de ajuda. E agora eu tenho um recado para vocês. Ser professor é muito gratificante. É mais do que ensinar. É transformar vidas. E sabe como você se prepara para essa responsabilidade? Atualizando o seu jeito de aprender com a Unicesumar. Então aponte a câmera para o QR Code e saiba mais sobre a educação à distância, que oferece flexibilidade para você desenvolver competências pedagógicas. Com aulas online e ao vivo, você interage em tempo real com o professor, aprofunda os conteúdos de forma dinâmica e tem acesso ao material didático em formato digital ou impresso. E em comemoração ao Dia dos Professores, hoje você garante até 60% de desconto nas mensalidades em um curso de licenciatura. Então faça parte dos mais de 500 mil alunos que já escolheram a Unicesumar e dos 88% que tiveram seu status profissional atualizado com sucesso. Então aponte a câmera para o QR Code e fale com um especialista da Universidade com mais de 35 anos de tradição. Unicesumar, o seu futuro atualizado com sucesso. De segunda a sexta-feira, aqui na programação do SBT, seis e meia da tarde, tem o Tá Na Hora Santa Catarina. Você não pode perder para fechar seu dia com as principais notícias. Tá Na Hora com o Cleito e com a Gabi Ravasco. Olha, a Universidade Federal de Santa Catarina tem uma clínica escola que é para atendimento de fonodiologia. Fono, para melhorar a voz, a dicção. A comunidade da Grande Florianópolis pode ser beneficiada com esse serviço. Então você que está se sentindo um pouco travado, é uma questão mesmo de você procurar um especialista na área. Para saber fazer os exercícios corretos, soltar a língua, soltar a voz, saber fazer uma boa respiração, eu fiz fono e mudou a minha vida. É muito bom. Então você que trabalha com comunicação, quer se comunicar melhor no trabalho, não precisa ser alguém apenas do ramo da comunicação. Você quer se destacar no seu trabalho? Esse serviço gratuito é para você. A UFSC está oferecendo. Por isso, a ideia é juntar, unir, aproximar o aprendizado dos estudantes com o atendimento às pessoas da comunidade. A gente foi lá e vai mostrar para você agora. Aqui na Clínica Escola de Fonoaudiologia, aprendizado e técnica são totalmente alinhados a um cuidado atento e personalizado. Nós realizamos atendimentos de crianças, de bebês, inclusive, de adultos e até idosos. São realizados atendimentos em basicamente todas as áreas da fonoaudiologia, atendimentos de voz, de linguagem, atendimentos de exames de audição também. Então a gente consegue atender uma boa gama de procedimentos fonoaudiológicos. De um lado, estudantes colocam em prática o que aprendem em sala de aula, fazendo atendimentos durante o período da manhã e da tarde. A gente atende os pacientes e depois do atendimento a gente tem sempre uma supervisão. Então nessa supervisão é onde a gente discute os casos com a professora orientadora, que está sempre ali acompanhando o que a gente está fazendo. No início a gente fica um pouco inseguro, claro, mas conforme a gente vai treinando, praticando e tendo a segurança de que tem um professor ali te orientando, te observando, eu acho que ajuda bastante também nesse ponto. De outro lado, a comunidade tem a chance de receber cuidados, buscar diagnósticos e fazer exames de forma totalmente gratuita, como é o caso desse pequeno paciente. Eu sou o Miguel. Quantos anos você tem? Cinco. Cinco? E você gosta das tias aqui? Sim, eu gosto. As palavrinhas que saíam da boquinha dele eram acum, pai, água, só. Só. Agora já tem dois anos que ele está aqui e foi muito bom. Foi a melhor coisa que aconteceu na vida do João Miguel. Mas as outras palavras que ele não conseguia conversar com a gente, agora ele já conta o dia dele na creche com detalhes. O resultado é fruto de muito estudo e dedicação, contando com a empatia durante todo o processo. A gente vê o cidadão como um todo e a gente é um todo, né? Essa voz que fala aqui pertence a um corpo que tem uma história de vida e é assim que as coisas funcionam. Mas é importante que a gente tenha essa empatia com o paciente, para poder fazer um bom vínculo, porque a gente vai trabalhar em cima das dificuldades do paciente. Então é importante que a gente saiba tratar esse paciente com muito amor e muito carinho e muita ética, muito respeito, né? Bom, aqui os estudantes crescem como profissionais e os pacientes saem com mais qualidade de vida. Legal, corre lá para aproveitar então o fono na UFSC de graça. Estamos recebendo agora aqui nos estúdios do nosso meio-dia mais um prefeito eleito. Desta vez, Liba Fronza está com a gente. Ele é do PSD e foi eleito prefeito de Navegantes. Essa grande cidade... Reeleito. Reeleito. Foi agora reconduzido ao cargo dessa importante cidade que é Navegantes. Continuam comigo aqui a Sol e o Roberto. Bem-vindo. Agora reeleito prefeito Liba. Qual é a sensação de ter o seu trabalho aprovado pela população da cidade? Bom dia. Fernando, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer enorme estar aqui no SCC falando um pouquinho dessa cidade linda, maravilhosa que é a Navegantes. Agradecer a Deus por essa oportunidade de ser conduzido a segunda vez ao cargo de prefeito. Uma eleição, como em todos os locais, muito disputada. Uma eleição que a gente mostrou propostas, mostrou objetivos e foi uma coroação de um trabalho que a gente vem prestando durante três anos e meio à cidade de Navegantes. As urnas mostraram que a população está feliz com o governo que está acontecendo e que nos reconduziu aí a uma nova oportunidade para fazer gestão sobre a nossa cidade. Uma potência econômica, Navegantes. Uma cidade que mais cresceu no litoral de Santa Catarina. Tem um porto, tem um aeroporto, tem uma vida de crescimento. É uma cidade que quer crescer também no setor imobiliário, já que as vizinhas são fortes e poderosas, Balneário Camboriú, Itajaí, enfim. Como construir isso? O senhor teve uma votação expressiva, mas há seis meses, quando conversou comigo no ponto e contraponto, tinha dúvida se seria candidato ou não. Estava ainda estudando com o grupo político. E agora? Então, Roberto, Navegantes, você falou... Hoje nós somos a 14ª economia do estado de Santa Catarina, uma cidade que ela está avançando. E nós fizemos muitos destravamentos na cidade. Aprovamos um plano diretor que por muitos anos estava travado, colocamos Navegantes num cenário agora de desenvolvimento da construção civil. Nós temos um porto que é o segundo maior porto do Brasil, é o maior em movimentação de contêineres do estado de Santa Catarina, o aeroporto que é o segundo maior aeroporto do estado de Santa Catarina. Então, ela tem muito potencial. E a cidade, ela precisava de um trabalho de gestão, não de político. E foi exatamente isso que nós fizemos durante esses três anos e meio. E quando nós conversamos há seis meses atrás aqui, falando sobre o futuro político, era exatamente isso, era enxergar Navegantes se a população queria que continuasse esse desenvolvimento. Nós fizemos muito trabalho de infraestrutura. E conversando na rua com a população, escutando os empreendedores, os investidores, eles pediram para que a gente pudesse colocar o nome à disposição para dar continuidade a esse trabalho que vem colocando Navegantes num cenário estadual de desenvolvimento e de qualidade de vida. Então, foi justamente após aquela nossa conversa aqui que nós avançamos e colocamos o nosso nome à disposição para continuar esse desenvolvimento. Prefeito. A eleição de Navegantes teve vários ingredientes políticos também, né? Foi um cenário onde o PL se dividiu. E o senhor teve aliados do PL nesse processo que deixaram de concorrer para estar apoiando esse projeto validado por mais de 80% da população. O senhor é reeleito, tem um governo formado. Como é que fica a composição desse novo governo agora também com a presença desses aliados, não formalmente, mas que participaram do seu projeto? Sim, esses aliados nossos tiveram um papel importantíssimo dentro dessa eleição porque eles tiveram uma palavra muito firme quando se posicionaram que eles não estariam com um PL que não representava os valores do PL dentro da cidade de Navegantes. E a gente assumiu um compromisso que eles estariam conosco no desenvolvimento da cidade. Enfim, se eles fossem candidatos, eles estariam ao nosso lado. Como não foram, também vão continuar ao nosso lado. E essa nova composição política, ela passa pelas nossas alianças. Nós fizemos uma eleição aí, uma aliança bem focada junto com a União Brasil, junto com o Podemos e também com o PP. E essas alianças trouxeram o PL, aquele PL que não foi aceito pelo próprio PL do Estado, para dentro do nosso governo. E eles trabalharam como os 100 partidos. E eles hoje vão fazer parte dentro da nossa gestão, para que a gente possa continuar esse trabalho de desenvolvimento. Eleição é uma coisa, trabalhar a administração é outra. Como será o relacionamento do senhor com o governador, que já é bom a partir desse episódio que envolveu o PL lá de Navegantes? Humberto, continua o nosso relacionamento de muita proximidade, até porque eleições acabaram dia 6 de outubro. Nós estamos pensando agora no desenvolvimento da cidade, no desenvolvimento da região. O governo precisa daquela região pujante, precisa da cidade de Navegantes. Nós precisamos do governo do Estado. Eu sempre tive uma relação muito próxima com o governador Jorginho. Ele é uma pessoa que esteve sempre dispostos a nos ajudar, abriu as portas do governo. A gente tem uma interlocução muito próxima, muito boa. Então, não vejo nenhum problema e a nossa parte irá continuar da mesma maneira e eu tenho certeza que do governador também a gente vai ter essa proximidade. Até porque nós temos projetos agora da região da Anfra, a ligação do túnel Navegantes com Itajaí, o Promobis, que é o desenvolvimento da nossa região da eletromobilidade, vai passar pelo governo do Estado. Nós já temos um pré-acordo feito com isso e nos próximos dias nós estaremos tendo uma reunião para que a gente possa fazer a continuação desse projeto. Prefeito, ainda nessa questão de obras, desenvolvimento, a temporada chegando, tem a questão do alargamento da faixa do Gravatá, novas propostas que vão ser apresentadas. Como é que está essa situação da praia e como é que o município está preparado para a temporada que se aproxima? Então, o alargamento da praia do Gravatá já passa a ser uma realidade novamente. Nós publicamos o edital durante essa semana. A abertura dos envelopes será dia 21 de janeiro. Então, isso vai dar a oportunidade de a gente fazer a contratação da empresa para fazer o alargamento. Além do alargamento da faixa de areia, nós temos a construção do mole, são mais 128 metros. Então, são 200 metros de mole o alargamento da faixa de areia e nós queremos dar celeridade a isso. Importante que seja durante a temporada, se acontecer sendo durante a temporada, nós iremos dar a ordem de serviço igual, porque nós precisamos fazer com que a faixa de areia volte na praia do Gravatá, que ela é importante para o desenvolvimento. E a temporada de verão já está toda planejada. Nós teremos agora nos próximos dias já a abertura do verão com a motonave, que é uma grande festa que tem na Cidade Navegantes. Logo em seguida vai ter o Natal do Encantos, a abertura, a virada do ano. E aí vai ter uma programação bem extensa com as nossas arenas de verão. Enfim, a nossa temporada já está preparada e já está totalmente desenhada para atender os nossos turistas. Deixa eu voltar no assunto túnel, foi um dos projetos mais robustos que a gente mostrou aqui na história recente e a gente gostaria de entender, em que pé está, como é que está o projeto, essa ligação de navegantes com o Itajaí, hein, prefeito? Nós teremos agora no final do mês uma nova rodada de negócio com o Banco Mundial. Eles estão vindo fazer aí uma apresentação para nós, uma conversa, junto com os prefeitos da ANFRE e os novos prefeitos eleitos também. São dos 11 prefeitos, 8 foram eleitos e 3 reeleitos. Então, nós temos atores novos nessa situação que precisam ser colocados dentro da mesma página. Mas isso é uma realidade que já está acontecendo. Nós já estamos com o dinheiro reservado pelo Banco Mundial, já estamos pagando taxa por esse dinheiro e agora a gente precisa só acertar com o governo do Estado, para que a gente possa ver a contrapartida do governo do Estado, que ele já se posicionou, o governador Jorginho já se posicionou apoiando esse projeto. E a gente precisa estruturar agora as ações. Então, nós estaremos fazendo isso nos próximos dias. Por isso, eu falei de uma reunião que a gente terá com o governo, justamente para a gente alinhar esses detalhes, porque não dá mais para esperar. Nós temos que dar continuidade o mais rápido possível, porque é uma questão de necessidade. Nós temos um grande travamento da BR-101 naquele local e eu acabei de falar do aeroporto, segundo o maior aeroporto do Estado de Santa Catarina. Nós precisamos ter esse fluxo de veículos fluindo. Se a 101 nos dá possibilidade, o túnel vai nos ajudar. O senhor tem duas portas de entrada em Santa Catarina, o aeroporto e o porto. Tudo isso dentro de um contexto que tem que trabalhar junto com o Itajaí, uma cidade que passa a ser administrada 1º de janeiro pelo PR, o governador Jorginho Melo. Como é que está essa conversa com o Robson Coelho, recém-eleito lá na sua cidade vizinha? Acabei de conversar com ele nessa manhã, nós falamos por telefone, ele está pegando uns dias de férias agora, após as suas eleições, e a gente já vai marcar uma reunião para conversar. Ele mesmo já se posicionou e eu falei para ele, Robson, nós precisamos agora conversar urgentemente, porque o desenvolvimento é da região, não é mais de navegantes nem de Itajaí. E ele já se posicionou que nós precisamos tratar o assunto porto de Itajaí, que é o complexo portuário da Foz do Rio Itajaí-Açu. Nós estamos passando por um processo de concessão e navegantes têm parte interessada nisso para o desenvolvimento da nossa cidade, inclusive a questão do mole lá do bairro Pontal, está dentro dessa concessão do porto de Itajaí e esse assunto nos interessa bastante. Então, a gente precisa conversar e ele está bem aberto a conversar. O Robson já é um grande amigo, a gente já tem conversado enquanto ele era adjunto do Estado, de Santa Catarina, e sempre uma pessoa muito próxima. Então, eu tenho certeza que a gente vai avançar com bastante celeridade junto com o Robson para a transformação daquela região. É uma gestão conjunta em algumas pautas importantes para Santa Catarina. Navegantes é um município que mais cresceu no litoral, fruto de uma gestão também idealizadora, com 80%, a gente já falou, validada, a gente deseja sucesso nessa gestão. O senhor também tem maioria na Câmara, fez barba, cabelo, bigode, como dizem, o PL não conseguiu colocar vereador na Câmara, o MDB está com dois. Já teve alguma reunião de avanço, de projetar esse novo momento junto com os vereadores, junto com os secretariados? Sim. Os secretários, eu faço reunião semanal, a gente já conversa. E com os vereadores da nossa base, que foram eleitos pela nossa coligação, já tivemos uma reunião, já conversamos a respeito disso. Já entendemos que eles estão dentro do processo, a gente já conversou, dando essa oportunidade para eles participarem do desenvolvimento e eles fazem parte integrante disso. Então, está muito bem alinhado, muito bem azeitado para continuar o processo de transformação e de desenvolvimento da cidade de Navegantes. Muito bem. Prefeito Liba, muito obrigado pela participação aqui, sucesso nessa nova gestão, mais quatro anos à frente da Prefeitura de Navegantes. Sempre estamos aqui à disposição para as informações que nascem na cidade. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado ao SCC, que tem mostrado Navegantes um lado positivo, um lado bonito e é isso que nós queremos, mostrar o protagonismo da nossa cidade e as belezas que elas têm e que nunca foram apresentadas. Muito obrigado pelo espaço, que Deus abençoe e uma boa tarde a todos. Obrigado, prefeito. Obrigado, Sol, Roberto. Agora é com você, Maria. É isso. A gente segue daqui com outras informações. Florianópolis está lançando o Complexo Habitacional Caeira com o apoio do programa Minha Casa Minha Vida. O empreendimento terá mais de 180 unidades com oito apartamentos por andar. E o Kaique Guedes está ao vivo e vai mostrar para a gente um pouquinho desse espaço, de onde vai ser esse novo Complexo Habitacional. Todas as novidades é contigo, Kaique. Olha, Maria, eu já tomei até um susto porque, calma, o Complexo ainda vai ser construído. Você bem adiantou, é o Complexo da Caeira. Tem uma relação com o programa Minha Casa Minha Vida. A Prefeitura de Florianópolis já lançou e fica exatamente aqui, no maciço do Morro da Cruz, entre a Caeira, entre o sul da ilha, a Via Expressa Sul, e o centro, toda aquela região do Morro da Cruz, a beira-mar ali, enfim. Esta comunidade hoje é chamada de Comunidade Marielle Franco. A região como um todo foi ocupada em 2017 e agora vai ser contemplada com este empreendimento, o Complexo Habitacional, portanto, Complexo Habitacional Caeira. São 184 unidades habitacionais, 8 comerciais e são 8 apartamentos por andar. Inclusive, aparece agora um QR Code na tela para você entender a fundo, você que é morador aqui dessa região, entender como faz para se cadastrar nesta iniciativa e, quem sabe, conseguir um desses apartamentos. Apartamentos esses, os prédios, né? Que têm um grande objetivo social também para todas as pessoas que moram nesta área. Inclusive, a secretária de Florianópolis da Prefeitura, Ivana Tomasi, ela que responde pela pasta de habitação e desenvolvimento, falou sobre isso. Vamos assistir. O projeto possui soluções inovadoras, visando a sustentabilidade social do conjunto, tendo as unidades comerciais para a execução de renda dos moradores, assim como as áreas de lazer, que serão públicas para toda a comunidade e mantido pelo município. Além de garantir uma realidade digna, a iniciativa visa integrar essas famílias à malha urbana de forma planejada e sustentável, contribuindo para a regularização fundiária e o desenvolvimento social da área. O projeto também prioriza acessibilidade e segurança alinhadas às diretrizes de inclusão social e ao desenvolvimento urbano no município, principalmente com os novos incentivos do plano diretor do município. É um empreendimento completo e acessível, assim como disse a secretária. Portanto, temos o QR Code na tela no portal SCC10. Todos os detalhes estão escritos em uma reportagem que nós preparamos. E você que mora nesta região, quer entender melhor ou conhece alguém, pode acessar e ficar por dentro de tudo. Maria? Obrigada, Kaique. É o conjunto calheira, então, que está sendo feito por lá e o Kaique trouxe agora todas as informações. Obrigada, viu, Kaique? Começou nesta quarta-feira o programa Napa Vai ao Bairro, lá em Chapecó. O Núcleo de Atenção aos Pequenos Animais, o Napa, vai realizar consultas e vacinas para as famílias de baixa renda, Fernando. O Felipe Bastos está chegando com a gente, está direto do local e vai explicar tudo na prática. Bora, Bastos! É isso aí, Fernando. A gente fala ao vivo da Praça da Família, no bairro São Pedro, aqui em Chapecó, local, que recebeu a primeira edição do Napa Vai aos Bairros, viu? Já aconteceu pela manhã, o pessoal parou agora para o almoço, retorna à tarde também e o objetivo é proporcionar um pouco mais de qualidade de vida para os animaizinhos aqui dessa região, porque, pelo que eu conversava com a Maiara, é uma região em que a demanda do Napa é muito grande, ou seja, tem muitos animais abandonados e que precisam daquela atenção mesmo. O que estão sendo oferecidos para esses animais e para as famílias também desses animais? Boa tarde! Boa tarde! Então, hoje a gente inicia essa ação aqui no bairro São Pedro, né, Bom Pastor e toda a região próxima, focando principalmente em vacina da raiva e vermifugação. Também realizamos consultas para os animais que estão necessitados nesse momento de consulta, focando aqui nesse bairro porque justamente é um dos bairros que a gente mais tem demanda. O Napa hoje trabalha muito dentro dessa região aqui e aí por isso focamos iniciar essa campanha aqui, mas ela vai ser expandida para outros bairros. Então, bairro EFAP, bairro Santo Antônio, bairro Progresso também vão receber essa ação. Hoje concentrado aqui, mas semana que vem também já vai ter outros bairros também. Como que vai funcionar esse programa? A ideia é percorrer, se não todos, boa parte dos bairros aqui de Chapecó? Isso, a ideia é seguir um cronograma, né, inicialmente focando nesses bairros, nessas quatro regiões que eu citei, né, então vão ser ações realizadas todas as terças-feiras e todas as quintas-feiras, um turno em cada local. Então, por exemplo, aqui no bairro São Pedro, quem não puder vir hoje, pode vir em qualquer terça-feira. Então, todas as terças-feiras de manhã vamos estar aqui no mesmo local, atendendo as famílias e a ideia é sempre que a pessoa notar que o animalzinho precisa de alguma consulta, né, ou que não fez o vermífico, ou que precisa repetir o vermífico, trazer aqui na terça-feira de manhã. Tá certo, obrigado, Amaiara. Para finalizar nossa participação aqui, viu, Fernando, nós encontramos a Karina, ela trouxe essa fera aqui. Qual é o nome dele, Karina? Gordão. O Gordão, tá, ele era de rua, viu, Fernando? Tá em busca de um lar agora e a Karina, ela que é protetora dos animais aqui do bairro também, né, Karina? Vai contar pra gente, trouxe ele aqui, aproveitou a oportunidade e já fez a vacina contra a raiva nele. Boa tarde. Boa tarde, sim. O Gordão, nós resgatamos da rua, faz em torno de 15 a 20 dias, que ele tava rasgando lixo, comendo lixo da rua, né? Daí agora nós vamos ver, eu trouxe ele vacinar, tem até os outros animais lá em casa pra vacinar, mas daí a mais a prioridade é ele, que nós vamos vacinar, vamos castrar, daí ele vai tá apto pra adoção, né? Vamos achar um lar que realmente dê amor e carinho pra ele, porque aqui o São Pedro, em regiões, é bem delicada a situação, é abandono de animais, é maus tratos, é uma vergonha na verdade, né? Que quando eu preciso, eu sempre decoro a napa, que é castração, vacinação, consultas, e assim eu peço decoração. Se você tem um animal, quer ter mais animal, cuida, tá? Porque um animal é como se fosse um segundo filho, ele exige cuidados, tratamentos, e assim, se puderem ajudar a napa, que nem eu sempre tô falando, a napa, eles ajudam todas as protetoras e outras famílias também. Assim, se puderem ajudar, tanto como as protetoras, mas também a napa, porque a napa tá precisando de eração também, porque a napa atende mais de 100 protetoras, só em Chapecó, né? É castração, é vacinação, tudo. Então, quando nós precisamos, principalmente as protetoras independentes, nós recorremos a napa, porque a napa é a única que não virou as costas pra nós, sempre tá nos ajudando. Ah, bem, obrigado. Recado feito, então. Daqui a pouquinho volta as ações aqui no bairro São Pedro, fermifugos, consultas e até mesmo vacinação contra a raiva, é só trazer o animalzinho aqui na Praça da Família, do bairro São Pedro, em Chapecó. Fernando, voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Baços. O gordão, você viu o gordão? Fofo. O gordão vai pra adoção depois. Falou mesmo, hein? Tão bonitinho ele, olha lá. A tutora soltou a voz aí. Eu gostei, porque ela falou algumas verdades aqui, Fernando. A gente tem que ter muita responsabilidade na hora de adotar um animal, na hora de ter esse serzinho dentro de casa. Gente, dá trabalho, precisa comprar ração, precisa levar o veterinário, precisa dar banho, precisa sair passear. Não é simplesmente falar, ah, vou ter um bichinho pra postar foto na internet. Olha lá, olha o gordão. O gordão se foi. Olha lá, o gordão. Tão fofinho, né? Gostei dela, gostei da entrevistada. Quer ter mais cachorro? Cuida, tá? Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Vamos lá. Hoje a gente vai ter uma quarta-feira com sol em todas as regiões, Maristé. É a previsão do tempo. Então, como o Fernando já ia dizendo pra vocês, hoje a gente tem essa quarta-feira ensolarada em todas as regiões. Porém, com o passar das horas, as nuvens vão aparecendo mais e podemos ter pancadas de chuva entre a tarde e a noite, especialmente, olha aqui comigo, da região oeste até o norte do nosso estado, pegando também o nosso litoral. Mas a gente pode ter chuva também nas outras regiões. Lembrando que essa chuva de hoje, ela deve ser bem isolada, mal distribuída. Então, a gente pode ter uma pancada em algum momento e depois parar o céu e limpar de novo. Pode chover na tua cidade e na cidade vizinha não. Mas a gente tem essa instabilidade, principalmente no finzinho da tarde. Com relação às temperaturas, vocês vão ver que elas estão mais altas. Máxima de 30 graus na região do extremo oeste. Oeste a gente tem 28 de máxima. Meio oeste, 27. Região serrana, 26, assim como o Planalto Norte. E aqui pro nosso litoral também esquenta, principalmente na região do Vale, litoral norte aqui em Itajaí. 29 graus nesta quarta-feira. Região norte tem 27, Grande Florianópolis e sul-estado também com 26. E agora amanhã, vem aqui comigo pra gente dar uma olhada também nas temperaturas. Porque a gente deve ter esse tempo predominantemente ensolarado amanhã também. Nessa quinta-feira, vocês podem ver que as nuvens também estarão presentes. E as máximas ainda solem mais amanhã. Floripa deve chegar aos 24, 25 facilmente. Lages na Serra tem 25. Tubarão no sul do estado e Itajaí na região do litoral norte pode chegar aos 26 nessa quinta. São Bento do Sul na região do Planalto Norte tem 27. Agora a região oeste, como exemplo aqui, Chaxim, chega aos 31 graus nessa quinta-feira. E eu já vou adiantar pra vocês que a partir de sexta a gente volta a ter instabilidade. Sábado aí a gente deve ter temporais, pancadas de chuva aqui pelo nosso estado. Então aproveita hoje e amanhã, que é esse período da semana que a gente vai ter com mais sol aqui no nosso estado. A gente vai agora pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o SCC Meio Dia. E dá uma olhada nessa imagem da Praia do Estaleiro. Em Balneário Camboriú, 26 graus. O pessoal tá lá, curtindo uma prainha. Meio Dia e 36. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o SCC Meio Dia. Nós vamos direto para o esporte aqui no MD. A Dominique prometeu no comecinho do programa que ia trazer o esporte completo e agora ela tá de volta. Quero só ver, hein, Dominique. Vou cumprir. Então a gente começa falando de Copa Santa Catarina. Marcílio Dias e Figueiren se fecharam na sexta rodada da competição. O confronto finalizou empatado em 0x0. Com esse empate, a definição das duas vagas para a semifinal ficou para a última rodada. O PC acompanhou tudo de pertinho e vai trazer todos os detalhes pra gente. O Marcílio Dias desperdiçou a oportunidade de garantir já nesta terça-feira a classificação antecipada e semifinais da Copa Santa Catarina de Futebol Meridian Bet. Foi o terceiro jogo seguido sem vencer do marinheiro. Com um empate em 0x0 contra o Figueirense, a equipe de Itajaí agora tem nove pontos, está na terceira colocação e joga por um empate. Ou precisa apenas de um empate para avançar a próxima fase da competição. Joga no final de semana, sábado no Oeste contra o Concórdia. Após a partida, o volante Felipe Manuel falou sobre o resultado. É um jogo difícil, a gente sabia que ia enfrentar uma grande equipe, né? Mas acho que em casa a gente ia ser mais forte. Não deu pra ganhar, mas a gente não perdeu. Um ponto que vai ser de suma importância pra nós ali na frente. Agora sábado a gente tem jogo importante e a gente vai consagrar a nossa consigação. Já o Figueirense foi melhor no primeiro tempo quando esteve mais perto de abrir o placar. O empate sem gols deixou a equipe da capital mais longe das semifinais. Agora, para garantir a classificação, a equipe do estreito terá que obrigatoriamente vencer o Nação sábado no estádio Orlando Scarpelli e por uma boa diferença de gols. E ainda terá que torcer por uma derrota da Chapecoense ou do Marcílio Dias na última rodada. Ficou mais difícil para o Figueirense, mas não impossível, segundo o atacante Guilherme Pato. Tem que acreditar, né? A gente sabe que é difícil, as chances são difíceis, mas acho que a gente está tendo a briga. A gente vai lutar até o final, vai honrar a camiseta do Figueirense até o final. Vai ter raça, vai ter vontade até o último jogo. Então, a gente coloca tudo nas mãos do homem lá de cima. Se for da vontade dele, a gente classificar. Mas se não, aproveitar também, sai daqui de cabeça erguida. Então, confirmando, Dominique Cabral, sábado, última rodada da fase classificatória da Copa Santa Catarina. O Marcílio joga por um empate ou vai precisar apenas de um empate para garantir vaga e semifinais da competição no Oeste contra o Concórdia. Já o Figueirense enfrenta o Nação no estádio Orlando Scarpelli. De Itajaí, repórter Paulo César. Valeu, PC! E finalizada, então, essa sexta rodada da Copa Santa Catarina, vamos conferir como ficou a tabela de classificação. Olha só, Estílio Luz e Concórdia já classificados para a próxima fase e a briga está aqui. Marcílio Dias, Chapecoense, Figueirense e Barra. Todos esses ainda têm chance de ir para a próxima fase. Duas vagas em aberto que vai ser disputada já nesse sábado. Então, vamos ver os duelos da última rodada da última fase dessa Copa Santa Catarina. No sábado, todos os confrontos acontecem 4 horas da tarde. A gente tem Concórdia e Marcílio Dias, Joinville e Ercílio Luz, Barra e Chapecoense. E o jogo que você confere aqui na tela do SCC SBT é Figueirense e Nação. Todos esses jogos valem muito para as equipes que ainda buscam vaga na semifinal. E olha só, nossa equipe selecionou os três gols mais bonitos da sexta rodada da Copa Santa Catarina. E agora a gente quer saber de você, torcedor. Desses três gols, qual foi o mais bonito? A gente separou três. O primeiro, Pedro Alves, do Concórdia. O primeiro gol do Galo do Oeste, que acabou perdendo de virada para os títulos de 3x2. O segundo gol é do Rubens, da Chapecoense. Gol da vitória da Chape contra o Joinville. E também tem o gol do Gabriel Lira, do Barra, gol que fechou a goleada do Barra contra o Nação. Está aí os gols, você pode entrar no SCC 10, assistir a esses gols e depois ir lá votar. Irmão, vota para a gente, para a gente ver como é que está a média aqui da votação. Lembrando que acabou de sair. Pode votar em qualquer um. Ele está falando qual você quer que eu vote. Dá sua opinião aí, irmão. Então, ele está votando ali, ó, no Pedro Alves. Pedro Alves, que nesse momento, está ganhando disparado. Mas a gente acabou de soltar a votação. Então, muita coisa vai mudar. A última foi muito concorrida. Tivemos mais de 40 mil votos. Então, a gente espera que essa seja assim também. E hoje a gente fala de Série B, porque tem catarinense em campo. É a Chapecoense que recebe o Santos na abertura da 32ª rodada da competição. A Chape precisa vencer se quiser ficar fora do Z4. E a gente confere agora como a equipe deve vir a campo. Para tentar cumprir essa missão de permanecer longe do Z4, o técnico Gilmar Dalpozo conta com os retornos dos zagueiros Bruno Leonardo e também João Paulo. Os dois cumpriram suspensão na rodada passada. O atacante Marcinho, recuperado de lesão, também retorna. O meio-campista Giovanni Augusto é dúvida para esse jogo. Por outro lado, Foguinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E Mancha segue no departamento médico. Com isso, o lateral esquerdo, Walter, vai ter a oportunidade de mostrar trabalho. Estou feliz com a oportunidade que eu estou tendo de jogar com a camisa do Chapecoense, como tu falou. É triste pelo resultado do jogo anterior, não era isso que nós queríamos. Mas, feliz por estar jogando agora. Mas, daqui na frente, vamos fazer bons jogos e tudo vai dar certo. Nós acreditamos muito naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós podemos fazer. Está certo que a zona está meio comprometida agora na tabela, mas nós não vamos deixar de lutar. Vamos acreditar até o final. Como falei recém, a coisa vai dar, tudo vai dar certo. Nós acreditamos no time que nós temos, na comissão técnica, em tudo. No trabalho que nós estamos fazendo dia a dia. Foram dois jogos que, lamentavelmente, conseguimos derrotas. Então, está aí os destaques do esporte dessa quarta-feira. E amanhã eu estou de volta com mais destaques também no Tá Na Hora, Santa Catarina. Combinado, Domi. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. E a gente vai para um rápido intervalo com imagens belíssimas do tempo lá fora. Vamos dar uma olhada na Joaquina, a Praia da Joaquina, aqui em Florianópolis. Olha lá, tem até um surf rolando ali na água, os surfistas. 25 graus neste momento, o tempo é muito bom. Agora a gente vai dar um pulinho navegante, região do litoral norte, por lá também, 25, 26 graus. E o tempo é bom, hein? A gente volta em instantes. Até já. De volta com o nosso meio-dia em Joinville, a unidade móvel do Sebrae está prestando atendimento gratuito nesta semana. O Luiz Melo está comigo ao vivo e vai explicar quais os serviços que estão sendo oferecidos. Ei, Luiz, explica para a gente. Pois é, Fernando, olha só, o espaço móvel do Sebrae está aqui no bairro Aventureiros. O Diogo vai mostrar para a gente que nós estamos em frente a esse espaço móvel. E quem buscar a unidade aqui do Sebrae poderá tratar de temas como finanças, marketing, administração e muitos outros assuntos. Lembrando que essa unidade aqui do Sebrae Móvel fica até sexta-feira e depois vai para Barra do Sul e São Francisco do Sul e presta atendimento gratuito para donos de micro e pequenas empresas, tá bom? Então fica das 8 às 18 horas aqui em Joinville, no bairro Aventureiros. Você que tem alguma dúvida, quer tirar sua dúvida, tem que vir aqui nesse espaço da unidade móvel do Sebrae. Não precisa agendar, é só chegar das 8 às 18 até sexta-feira, depois os nossos amigos de Barra do Sul e São Francisco do Sul serão agraciados com esse atendimento gratuito. Você, empresário, quer abrir sua empresa, você que quer consultar, quer tirar alguma dúvida, pode vir aqui para a Rua Toiuti 225. Anote, Rua Toiuti 225 no bairro Aventureiros. Eu volto contigo, Fernando. Muito bom, bairro Aventureiros. Muito obrigado, Luiz Melo. E a informação para a gente ao vivo. Corre para lá. Hoje a nossa equipe esteve, Fernando, na Dibéia, aqui na capital, porque muitas pessoas, olha o que elas fazem, agendam as consultas, confirmam e simplesmente não comparecem, nem se comunicam com antecedência. Nem avisa, ó, não vou poder estar presente no gerundismo maravilhoso. Não vou estar presente. Pois bem, a Giovana Pacheco está chegando com a gente porque ela e o Aloysio Ferreira estiveram lá. E aí prejudica todo mundo, principalmente aquelas pessoas que poderiam estar sendo atendidas, não estão porque a agenda já está lotada. E o cidadão disse, marquei e não vou. Giovana. Pamela recorre com frequência aos serviços oferecidos pelo Dibéia. Na minha rua tinha um terreno vazio que começaram a abandonar alguns animais, os gatos, e eles começaram a se reproduzir. E começou a perder o controle. Eu capturo esses animais e trago aqui semanalmente. A gente já conseguiu castrar mais de 40 animais. E essa é a importância, né, que a gente tem ali para a comunidade com relação ao controle da natalidade desses animais, que estava já gerando um problema social ali de saúde pública, eu acredito, né. O problema é que, muitas vezes, essa fila é longa, já que a demanda é bem alta. A nossa fila já está em 2025, as datas são diferentes dependendo do sexo e do tipo de animal, cão ou gato, mas a fila já está em 2025. Aqui na sede a gente castra 20 animais por dia, tem em média dois faltantes. A Dibéia tem pedido consciência e responsabilidade sobre os agendamentos de castração. Isso porque em um episódio recente de 20 procedimentos marcados e confirmados, apenas 4 apareceram. Isso tira a oportunidade de outras 16 pessoas terem acesso a esse serviço gratuito. Se a pessoa avisa, pelo menos 24 horas antes a gente consegue encaixar. Então a gente pede para as pessoas que comuniquem. A gente conseguiu castrar? Não vai vir? Tem alguém doente? Tem a chance de não vir? Abra a vaga para algum dos animais que realmente está precisando. Avisar até pelo menos duas horas do dia anterior, né, para a gente ter tempo de entrar em contato com outra pessoa. Bastando avisar a gente, a gente cancela a vaga dela, inclui outro animal e procura outra vaga na agenda. Sem problema nenhum. Então, remarcar e avisar com antecedência é um ato de saúde pública, que ajuda no controle de natalidade e na saúde dos animais. Responsabilidade, né gente? É o mínimo. Não vai poder comparecer. Avisa com antecedência. Vamos seguir. Agora a gente tem uma informação importante para os pais que estão com os filhos no programa Fila Única em Balneário Camboriú, Fernando. Começou o período de recadastro da educação infantil. A Cris está com a gente ao vivo e vai explicar todos os detalhes, como pode ser feito esse recadastramento, até quando. São perguntas para que a resposta seja tudo com você, minha querida Cris. Diga lá. Oi, Fernando. Lembrando que esse recadastro é importante para que os pais reforcem aí a Secretaria de Educação, que ainda estão interessados nesta vaga. Porque você sabe que não só aqui em Balneário Camboriú e Itajaí tem muita criança na fila. Esse recadastramento vai ser feito para crianças da educação infantil de 0 a 3 anos de idade. Os pais podem fazer o recadastro direto na Secretaria de Educação, que se localiza na rua Camboriú, número 100, na esquina da 5ª Avenida, no bairro dos municípios, sempre das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Anote os documentos que são necessários que você deve levar. Então, vamos lá. Recadastro, que deve ser autenticada no cartório pelo dono do imóvel no caso de casas alugadas. Laudo médico emitido aí pelos profissionais competentes, se for necessário. Lembrando que esse recadastro já está acontecendo e segue até o dia 31 de outubro. Volto contigo, Fernando. Boa tarde para vocês. Muito obrigado. Uma ótima tarde para você também, meu amor. Recadastramento, fila única, atenção, educação na região do Vale. Você já ouviu falar em órgão? Órgão. Já ouvi falar. Não é o órgão que você está pensando. É outro órgão. Geralmente tem na igreja, Maristela. Olha que coisa mais linda. É um instrumento musical. Sabe quantos anos tem esse órgão aqui que fica lá em Joinville? Quanto? Mais de 100 anos. 100 anos. É um instrumento histórico e continua sendo usado toda semana, Fernando. Vamos ver como é que funciona e qual é o som que sai do órgão. Pode rodar a reportagem. A história sonora evidenciada nas teclas centenárias. O órgão de tubos da Igreja da Paz é um patrimônio cultural tombado de Joinville. A comunidade naquela época sonhava em ter um instrumento tão importante para a igreja. Foi vendido um terreno que era da comunidade, que as histórias se entrelaçam onde hoje é o Bombeiros Voluntários. Foi vendido e esse valor integralmente foi investido para adquirir esse órgão de tubos. Ele foi feito na Alemanha em 1911. Então, dia 1º de dezembro, ele completa 113 anos aqui na nossa comunidade. Ele tem 579 tubos, então é um órgão que é usado para a igreja, mas também para concertos e também para aprendizado. O instrumento conta com duas fileiras de teclados e 19 registros. Em 2008, o órgão passou por um processo de restauração e foi novamente entregue à comunidade. Em setembro deste ano, ele passou por uma nova manutenção. Então, nós fizemos o restauro da igreja, então a gente protegeu ele, mas mesmo assim sempre fica alguma sujeirinha, alguma coisa. E agora foi então uma obra de limpeza total, de pintura dos tubos, para que ele permaneça também de uma forma bonita, harmoniosa aqui para dentro da comunidade. Então, todos os tubos foram tirados, foram pintados, foram afinados. Então, agora ele está com todo o esplendor novamente em funcionamento. A Lucia é organista e toca o centenário instrumento desde 1984. Instrumento este que requer bastante aprendizado. Qualquer instrumento tem a sua peculiaridade, então não deixa de ser difícil. É uma linguagem, né? Então, todos têm que estudar. Esse aqui também, da mesma forma, tem que buscar, estudar, aprender como usá-lo. O órgão, ele é um instrumento à base de sopro, né? São flautas, na verdade, que são colocadas em fileiras e daí, através das teclas, a gente aciona cada uma das flautas. Então, é importante a gente conhecer o mecanismo para a gente poder estudar. Todos os domingos, às nove e meia da manhã, a comunidade tem a oportunidade de escutar os órgãos de tubo aqui da Igreja da Paz. Uma sensação incrível. Sensação essa que é vista nos olhos de quem toca e de quem preserva. Então, na verdade, é um pouco da gente preservar a história da nossa cidade, a gente preservar a cultura, porque, nossa, a gente não preserva a nossa história, a gente também não sabe para onde é que a gente está caminhando. Inclusive, quando eu estava tocando anteriormente, você estava aqui, você, que nós usamos o tuti, o tuti do órgão, quer dizer, usando todos os registros, o chão aqui vibra, né? Ele vibra por quê? Porque é o ar todo que está em movimento, né? Então, é algo assim extraordinário, é algo único a gente poder tocar. Viram o órgão de tubos de Joinville, Fernando? Usado toda semana ali, né, nas cerimônias. Muito bonito, né? Emocionante, né? 100 anos. Vamos seguir. Parabéns aí, pessoal, que mantém o instrumento de pé por lá. E tem mais detalhes históricos sobre o órgão e também a influência de Sebastian Bach no instrumento na coluna de música do Luiz Felipe, lá no nosso portal, o sc10.com.br. Agora, Fernando, a gente vai convidar o pessoal para acompanhar o Tá Na Hora SC. Cleiton Ramos, faz o convite. Fala, Fernando Machado, Marister, tudo bem? Olha só, o Tá Na Hora de hoje vai abordar a Oktoberfest. Se o tempo colaborar, Fernando, semana passada não consegui ir, não teve desfile por conta das fortes chuvas, hoje estaremos lá, ao lado da Maricotinha e de uma grande equipe, direto do Oktober. E, claro, você confere o Tá Na Hora com muita informação também e, no esporte, todos os detalhes dos classificados para a fase final da Copa Santa Catarina. A gente espera todo mundo, 18h30, até lá. É, Oktoberfest, com Cleiton e Dona Maricotinha. Vai ser muito bom. Vamos ficando por aqui? Maria e equipe, valeu a parceria nesta quarta-feira. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. 11h15, com tudo o que acontece na sua cidade, na sua região, no Jornalismo em Tempo Real, aqui do MD. Muito obrigado, cuide-se e até lá. Tchau pra você, Fernando, e a gente segue com a Tarde Anota.